Assalto é exatamente, sequestro de gerente, né? E assalto de banco, foi Santa Bárbara. Então tá aqui o destaque, o dia em que Santa Bárbara parou. Então a rua cheia de carro de polícia, tem uma fila aqui, a rua inteira só carro de polícia. Então, bravo. E, infelizmente, mais notícia triste, né? Acidente na BR-381, mata uma mulher grávida de sete meses e mais duas pessoas, né? Trevo de barão de cocais, estão muito cuidado na estrada aí. E outro destaque é sobre a questão do plano diretor. O plano diretor pode permitir prédios de até dez andares na avenida Casa Drummond de Andrade. Então tá aí, é a proposta de mudança do plano diretor enviada para a Câmara Municipal pelo prefeito e a comunidade que é participada dessa discussão. O pessoal tá aí reclamando, cobrando espaço para participação. E a lei diz que tem que ter, hein? Vamos ver. Quarta-feira, julgamento do assassinato da Poliana, marcado para abril, né? Parece que dia 19, 19 de abril, né? O moço que assassinou a ex-mulher ano passado aí, né? Porque acabou o casamento e ele resolveu acabar com mais alguma coisa além do casamento, né? Infelizmente. Vamos lá. Outro destaque é a árvore, que do lado da igrejinha do Rosário, que é uma árvore já bem antiga, que tá correndo risco de cair, segundo o pessoal da assessoria de comunicação da prefeitura, e deve ser cortada. O pessoal já mandou pra gente durante a semana aqui mensagem pedindo pra não cortar. Ou se cortar, que coloque um outro IP lá, né? Porque faz parte, inclusive, de cartão postal de Itabira, já é isso aí, né? Então fica de olho nesse daí. É outra notícia é o falecimento, né? A morte aí do José Lencar, ex-vice-presidente, que teve aí um processo longo aí de tratamento contra um câncer. Contra um não, né? Contra vários, né? Porque a coisa foi alastrando depois pelo corpo, teve outros problemas. Se destacou aí, foi notícia no mundo inteiro, né? E acabou se virando referência aí na questão da luta contra o câncer, né? Então foi uma das notícias mais lidas da semana aí, com certeza. Outro assunto aqui é acidente de caminhão de carvão tomba em Monlevade. E a posse do novo vereador Tião da Antena assumiu a vaga do Neidson Freitas na Câmara Municipal. O Neidson foi para o governo estadual. E o governo municipal, prefeito e secretários e companhia limitada, tirando foto aí com as máquinas e caminhões novos. O pessoal, principalmente da zona rural, está querendo saber que dia que começa a resolver os problemas aí, com a questão de máquina que está chegando. Quinta-feira, Vale pode ser chamada à Câmara Municipal para explicar explosões. Então teve um destaque aí de algumas notícias durante a semana passada, principalmente na última, na penúltima, né? Ontem já foi a última, né? Na outra, sexta-feira, sexta-feira, dia 25 de março, né? Foi o destaque a explosões que aconteceram na área da Vale. A montanha ficou toda coberta aí de poeira, né? Aqui está escrito explosões, tem uma notícia que está escrito implosão. Mas, na verdade, deve ser a explosão, o mesmo que tem foi para cima, né? Então é a explosão, né? Implodia para dentro. E está aí o funcionário da Vale, o vereador Elson Sá, falando que vai convidar, né? Convidando aí o pessoal da Vale para participar da reunião de comissões na próxima quarta-feira. Então, o pessoal está esperando a presença da Vale. Eu já recebi a notícia também, vou comentar daqui a pouquinho, em que quinta-feira, próximo dia 7, tem reunião do Codema. E o Codema também quer incluir esse assunto na pauta, né? O pessoal está querendo realmente discutir isso, porque, infelizmente, a empresa alega que não tem impacto, né? As explosões dela. Mas o bairro, a Vila Paciência, ela vai toda complicando aí o que se tem. Não é só a explosão, não tem mais, né? Outra informação sobre a audiência pública. Até então, a informação era que aconteceria uma audiência pública sobre o plano diretor no dia 5, que não foi oficialmente divulgada pela Câmara, como a gente já falou aqui. Mas, no Jornal de Quinta, já tem a informação do vereador Geraldo Torrinha, dizendo que a audiência pública sobre o plano diretor vai acontecer no dia 13 de abril. Vamos ver se vai, né? E se discute tudo o que precisa mesmo. Outro destaque aqui é a despedida do José de Alencar, né? Em Brasília, o pessoal fazendo o velório dele em Brasília. Esse é o Jornal de Quinta, né? Aconteceu em quarta-feira. É acidente com motocicleta. É um rapaz bate a motocicleta ao tentar...